Então, a síndrome de Coulson é uma síndrome genética, uma condição geneticamente determinada e ela é rara, mas é uma das principais síndromes de caniocinostose. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais que se repetem como um padrão. A síndrome de Coulson se caracteriza por três principais sinais, a caniocinostose, a proctose ocular e desmorfismos faciais, que são características faciais. Então, o que é a caniocinostose? Quando o bebê nasce, os ossinhos da cabeça do bebê, eles não estão grudados, eles são separadinhos, eles só ficam aproximados e entre eles tem um espaço. Nesse espaço é o que a gente chama de suturas cranianas, é o espaço que tem para que depois o bebê consiga crescer a cabeça dele. Quando acontece de os ossos se fundirem, essas suturas se fundirem antes do tempo, fechamento do tempo, acontece a caniocinostose. E o que é a proctose ocular? A proctose ocular é quando o olho da pessoa está saltado, o olho um pouquinho mais para frente. E os desmorfismos faciais, características da síndrome de Coulson, tem vários. Na verdade, a síndrome de Coulson tem uma variabilidade clínica. Os principais sinais são o hipertelorismo, que é quando a distância aqui entre os olhos é aumentada, o estrabismo, que é quando tem uma divergência de focalização, que a pessoa é vesga quando ela é estrábica, uma testa alta, o frontal alto que a gente fala, o caixa ocital, que é essa parte posterior do crânico, o curuto aqui, é plano, tem de rostinho aqui uma hipoplasia malar, que é uma face achatada, o nariz caidinho, com a ponta caída, a prognatia, que é quando o queixo é projetado para frente. Os dentes podem estar, ser mal alinhados também, e tem dificuldade de ouvir por alterações de ouvido médio ou ouvido interno. As alterações da síndrome de Coulson são fundamentalmente cranifaciais, então acontece com frequência alterações em membros, pés, as mãos, geralmente são normais. E a inteligência também geralmente é normal, embora possa acontecer de ter algum comprometimento intelectual, geralmente secundário, a hidrocefalia ou hipertensão intracraniana. Mas, normalmente, a inteligência não é afetada. É um tratamento multidisciplinar, então vários profissionais estão envolvidos no tratamento, a fono, o torrino, os cirurgiões, o neurocirurgião, a neurologista, o pediatra e o geneticista. Mas o tratamento é um tratamento que não é um tratamento de cura, é um tratamento que visa o bem-estar, a melhora da qualidade de vida, estética e o bem-estar do paciente. Então, um dos pilares do tratamento é a cirurgia, para a correção da traducinostose, que geralmente acontece no primeiro ano. Esse é o ideal principal para essas crianças é, além de todo esse apoio de uma equipe multidisciplinar, a estimulação, principalmente com físio, com terapia ocupacional, para o maior desenvolvimento das potencialidades.